Uma utente deu entrada no Hospital da Guarda às 19h, dia 8 de junho, vinda de Vila Nova de Foscou, a 75km, com fortes dores abdominais, tendo ela problemas de endometriose. A utente esteve numa maca, nas urgências do hospital, 23h sem diagnóstico, pois não havia médico que pudesse fazer as ecografias necessárias. Inicialmente disseram que durante a noite não tinham o referido médico. Posteriormente, quando a utente confrontou com o facto da possibilidade de ser uma apendicite e se estavam à espera que as pessoas morressem numa sala de espera, continuaram a dizer que não tinham médico para lhe fazerem a ecografia, mas que lhe faziam um TAC. O TAC não foi conclusivo e a utente acabou por ir a Coimbra por sua conta, depois da médica e na guarda afirmar que não teria condições para fazer uma avaliação melhor por falta de meios.